Um condomínio da cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, foi absolvido pelo Tribunal Superior do Trabalho da condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a um ex-zelador. O empregado trabalhava em um condomínio com 39 casas e fazia parte do quadro de funcionários há 17 anos. Na ação trabalhista, o zelador afirmou que fazia o recolhimento de lixo, colocava sacos plásticos nas lixeiras do condomínio. Todas essas atividades, segundo ele, estariam sendo exercidas sem os equipamentos de proteção individual. Por isso, a perícia concluiu que o trabalhador deveria receber o adicional máximo. Já a administração do condomínio alegou que forneceu botas, luvas, óculos e protetores de ouvido. Em primeiro grau, o pedido do zelador foi rejeitado com base na relação de atividades insalubres, determinadas em norma federal. Mas o Tribunal Regional do Trabalho teve outro entendimento, o de que o lixo não é diferente porque está na calçada e é recolhido pelo sistema público de limpeza. Por isso, a natureza do lixo recolhido pelo zelador seria a mesma do resíduo urbano. O condomínio recorreu ao TST. A oitava turma considerou que a decisão do TRT contrariou a jurisprudência existente. Além de uma súmula do TST, o relator do recurso, o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, lembrou a portaria do Ministério do Trabalho, que não engloba as atividades exercidas pelo zelador na lista dos serviços considerados insalubres. Segundo o ministro, os resíduos recolhidos de casas e escritórios não são considerados lixo urbano. Por isso, o recurso do condomínio foi aceito e a administração não vai precisar pagar nenhum adicional ao ex-funcionário.